Imagine você comprar uma bebida, beber e ter cacos de vidro nessa bebida. Você vai ser internado por provavelmente ter uma hemorragia digestiva. E isso pode ser muito grave. Uma hemorragia digestiva pode ser fatal. Ainda mais quando há vários fragmentos de caco de vidro que vão sangrar o seu estômago, intestino, vários pontos onde não há como fazer nada muitas das vezes. Imagine que ao ingerir uma bebida que tem cacos de vidro, você fica à mercê de vários pontos de hemorragia em todo o trato gastrointestinal. E até você perceber que está correndo isso, às vezes não há sintomas, às vezes não há exteriorização de sangue pela boca nem pelas fezes. Quando você estiver sentindo alguma coisa, provavelmente o sangramento será interno e você poderá estar muito mal. Então eu trago essa notícia aqui para vocês, porque isso aqui não foi muito divulgado. Olha só, a Anvisa anuncia recolhimento de 28 lotes da sidra cerezer contaminada com pedaços de vidro. Isso aqui é muito grave, tá? Isso aqui é uma coisa que devia ter sido mostrado e divulgado mais na mídia, né? Então, cerca de 2,2 milhões de garrafas serão retiradas do mercado por meio de ação de recolhimento voluntário. Vamos entender o que é isso? É o seguinte. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, anunciou na última segunda-feira o recolhimento de 28 lotes da sidra cerezer. O processo de recolhimento da bebida se deu por conta de problemas no envase de mais de 2,2 milhões de garrafas. Que segundo informações cedidas pela CRS Brands, indústria de comércio, empresa que produz essa sidra, né? Poderiam conter pequenos fragmentos de vidro em seu conteúdo. Apenas vidro, pessoal. Imagina você tomar uma bebida e ter vidro nela. As garrafas dos lotes fabricados no dia 22 de julho de 2023 e de 16 de agosto de 2023 até 2 de nove de 2023. Então, veja só. Aconteceu no dia 22 de julho e depois aconteceu novamente no processo de fabricação do envase dessa bebida. Então, não foi só um erro pontual, né? Apresentam riscos à saúde dos consumidores, visto que segundo a Anvisa, a ingestão dos fragmentos de vidro podem causar lesões no trato digestivo de quem consumir a bebida alcoólica dos lotes contaminados. Imagine só 2,2 milhões de garrafas contaminadas com vidro, bebida contendo fragmentos, pedaços de vidro, né? Então, fala aqui, né? O restante da reportagem que teve, então, a empresa anunciou um recall para retirar essas garrafas do mercado, né? Por causa desse possível risco, lógico, que é um grande risco, né? E deu até aqui, caso você tenha comprado essa CIDA CZ de algum dos lotes anunciados para o recolhimento, e eles deixam os lotes aqui, depois eu vou deixar aqui no vídeo para vocês os lotes, você pode ligar lá no 0800 ou mandar um e-mail, tá bom, pessoal? Então, é importante saber sobre isso. Isso me lembra um caso grave, né? Que a gente teve com a cervejaria Bacher, que está aqui, ó. Ah, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, aqui os lotes da CIDA que colocou aqui, né? Então, nessa outra reportagem também, os lotes que foram produzidos, então, esses aqui, ó, que estou mostrando aqui para vocês, L22, você vê aqui, ó, L22, todos esses lotes aqui, ó, que constam L22, do 203 até 245, dá uma olhadinha caso você tenha esse produto aqui, tá? Então, é esses lotes aqui que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Então, isso me lembra aquele caso da Bacher, né? A Bacher é aquela cervejaria que teve 10, se não me engano, foram 10 pessoas, né? Que foram contaminadas, assim, 10 pessoas que foram a óbito, né? Então, já passou mais de 2 anos desse caso, né? Na verdade, já está chegando a 4 anos aí, dessa reportagem é de maio de 2022, aquela cervejaria que contaminou as pessoas por vazamento de dietileno glicol, monoetileno glicol, que é uma substância conservante, né? No processo de refrigeração que é altamente nociva a nós, seres humanos. Então, nós... Imagina você tomar uma bebida, comprar uma bebida, acreditar no fabricante que está tudo bem e passar aí, podendo até ter risco de vida, podendo chegar até numa UTI, ou até mesmo você morre sem saber, né? Muitas das vezes, ninguém vai associar a ingestão de uma bebida a isso, né? Quantos casos que não foram, né? Foram 10 óbitos, mas foram muitas pessoas que foram contaminadas com isso, né? Então, isso me relembra esse caso. Então, o vidro na bebida é um caso que pode ter hemorragia digestiva em vários locais do seu trato gastrointestinal, no seu estômago, e isso não exterioriza, às vezes isso passa desapercebido. Então, imagine que o fragmento de vidro que você ingeriu, ele vai sendo digerido, ele vai sendo digerido pelo intestino, pelo nosso trato gastrointestinal, e o nosso trato gastrointestinal, ele vai tendo movimentos, chamados movimentos peristálticos. São movimentos que vão fazendo aí a contração. Imagine aquele caco de vidro sendo contraído pelas paredes do nosso intestino, do nosso estômago, acontecer uma coisa dessa, né? Acontecer que a cada contração que vão sendo pelo caco de vidro, que o caco de vidro vai recebendo ali, ele vai lesionando, machucando as paredes do estômago, as paredes do seu intestino delgado, do seu intestino grosso, podendo causar em todos esses pontos, vários pontos de hemorragia, e até mesmo, pode até haver perfuração do seu intestino, perfuração do seu estômago, uma perfuração de órgão interno é fatal. Muitas vezes é fatal. Por quê? Porque você vai ter uma abertura, uma exposição ali do seu intestino, bactérias intestinais, para dentro de uma cavidade, que é a nossa cavidade abdominal, que não tem bactérias, não tem nada, que não recebe nenhum tipo de inflamação ou infecção, ou não tem flora bacteriana ali. A hora que cai essa bactéria ali, com conteúdo de fezes, conteúdo do líquido proveniente, o nosso trato gastrointestinal, você pode ter uma infecção, uma septicemia e falecer. Então, isso aqui é uma coisa que não foi muito divulgada. Então, gostaria até que vocês divulgassem essas informações, se você bebe, se você ingere esse tipo de bebida, porque, infelizmente, nós podemos ter contaminações por qualquer produto alimentício que nós ingerimos. É o caso daquela cervejaria Bacher, que teve a contaminação pelo etileno glicol, e agora, vidro, vidro na bebida. E você já imaginou isso? Eu fiquei perplexo com essa notícia, que não foi muito divulgada, eu acho que vocês também não conheciam, eu queria os comentários de vocês aí. O que você acha de beber, ingerir uma bebida, em uma festa, que é uma bebida de festa, geralmente é uma bebida utilizada em comemorações, e no meio da festa, você chama os seus amigos, todo mundo aí pode ter sido contaminado, vai para o hospital, muitas das vezes, às vezes, pode ter até um falecimento de um amigo, um familiar, por conta de uma bebida que você serviu aí na sua casa. Imagine essa catástrofe. Comenta aqui para mim, o que você achou dessa reportagem, se isso tinha que ser mais divulgado ou não. Se você bebe, você já ingeriu, ou se você compra, você consome, esse tipo de produto, gostaria de saber de você a sua opinião. Eu sou o Dr. Felipe Souza, e agradeço muito a sua audiência. Gostou desse vídeo? Então dê um valeu demais. Clique aqui e dê um valeu, que você vai ajudar instituições de caridade, que o Dr. Felipe ajuda. Muito obrigado por esse carinho que eu recebo aqui de vocês. Gostou do Clique, a sua audiência